As reacts do mal, não é? Vamos ver os shorts do mal de hoje. Portanto, epá, vamos começar com este short que eu... É assim, este short não... é do mal e não é, ok? No fundo é só um puto que é fã do João Neves, ok? Não é assim tão dramático, está o João Neves com o calção do Benfica. Não é assim tão dramático um miudinho ser fã do João Neves, ok? O problema é quando o miudinho tem uma conta de TikTok e o miudinho decide não só se fotografar com o João Neves, que isto é tipo uma cena ok, está bem? O João Neves está tipo, sei lá, num continente ou no Pinho Doce. Está no Pinho Doce, acho eu. O João Neves está no Pinho Doce, foi fotografado com um puto, ok? Tudo normal, certo? O que não é normal é o puto desatar a tirar fotografias ao João Neves e à Madalena Aragão, tipo, assim, desta forma, ok? Pronto, tipo, aos chavá-los na caixa de supermercado. E a publicar. E depois a publicá-los a ir embora. Mano, no mínimo estranho, ok? Tipo, no mínimo estranho. A cena é... Bro, é... Imaginem, vou explicar. É normal isto acontecer hoje em dia, ok? É normal isto acontecer hoje em dia. Qual é que é a cena? É estranho isto ter 36 mil likes. Ou seja, vocês hoje em dia não têm privacidade enquanto figuras públicas, no fundo. Antes já mal tinham. Hoje em dia não têm mesmo nenhuma. Hoje em dia, tipo... Já, é só para a parásis de 9 anos. Tipo, qualquer puto. É assustador pensar que qualquer puto na rua pode andar a tirar fotografias a qualquer pessoa e a publicar no TikTok. E a ter 36 mil likes, bro. É que antigamente os putos punham esta merda, sei lá, mano. No Instagram deles, que era seguido por duas pessoas. E só aquelas duas pessoas é que viam estas fotografias. Hoje em dia, metem no TikTok e têm 36 mil likes, bro. O que é isto, bro? Percebem? É uma backup preocupante isto, mano. É um bocado esquisito, bro. Quem é que vai fazer compras? Mas isto é o mini preço? Ah, é o mesmo mini preço, não é o Pinho Doce. Fuck. É mesmo. Quem é que faz compras no mini preço? Aparentemente o João Neves e a Madalena Aragão. Até porque mini preço, maxi preço. Porque mini preço é caro que dói. É um bocado irónico, mas é verdade. Portanto, pessoas que se estão a cagar paguido, possivelmente vão ao mini preço. Quantas views têm? Mano, não sei. Só sei que têm 36 mil likes. Portanto, já, mano. Deixa-me ver aqui. Aqui devem aparecer as plays que têm. Têm quase um milhão de views. Já, normal. Coisa pouca. Quase um milhão de views. Ok? E o puto, mesmo assim, tentou... Mesmo assim, tentou publicar isto outra vez. É a segunda vez que ele publica. Da segunda bateu. Portanto, já, mano. Estranho. Tipo, crianças com acesso à internet a tirar fotografias à toa. Às pessoas. É um bocado weirdo. Sim, mas nota-se que é na altura do verão, porque eles estão os dois vestidos de verão. Tipo, estão os dois vestidos à verão, não é? Tipo, olha lá. As fotos, tipo, nota-se que isto é no verão. Estão os dois vestidos de verão. Ele é a stalker do João Neves. Mas não é esquisito. Ok? Não vou mentir. Isto foi o TikTok que a Maria mandou. Que diz, Kate, can you please come and open the gate? Kate, can you please come and open the gate? I can't, because I have a date. What do you mean you have a date? Kate, 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 Kate. I'm happy for you that you have a date. Don't forget to make a way. Otherwise, you won't appreciate. Go out and celebrate. And also, have a debate. Because it's nice to have a debate on a date. Mano, a minha cena é, tipo, pá, eu pergunto. O que é que leva uma pessoa a pôr esta merda na net? Sabem, tipo, é isso que me choca. Há mesmo pessoas chalupas, mano. E isto é a prova. Ouçam, quantas pessoas é que nós já vimos nestas redes sociais que são completamente alucinadas da cabeça, bro? Isto não assusta um bocado? Pensar que há boé malta assim no mundo. Tipo, o mundo é gerido por pessoas malucas, mano. É um bocado assustador. Não vamos mentir. E há, mano, isto tem 36 mil likes. É claro que os likes são a gozar, não é? Tipo, acho que ninguém gosta desta merda. Isto tem dois dias, by the way. Ninguém, tipo, ninguém gosta disto a sério. Acho eu. A não ser que sejam outras cheias 1700. Mas pronto, mínimo estranho, ok? Mais uma vez. E há, esquisito. Tens lá muito mais. Pá, depois temo que não vá a querer ver. Este TikTok... Pá, vem-nos de Bobby Knox, ok? Tem 7 mil likes e diz isto. Eu vou-vos... Pronto, é basicamente uma miúda no quarto dela a mostrar o traje, que é uma coisa perfeitamente normal. Já as gajas na minha altura faziam isto. No entanto, é a legenda. A legenda é aquilo que me prendeu a este. Porquê? Não tenho nada contra pessoas com trajes diferentes ao meu. Mas tenho contra pessoas com o mesmo traje que eu e que segundo o código de traje... Código de traje... Do meu curso andam mal trajados. Hashtag sorry. Pá, imaginem. Como ex-juiz do tribunal de praxe da minha faculdade, posso-vos dizer que isto é um disparate do caralho, ok? E ele foi um gajo... Eu posso ter sido ou não mau juiz porque apareciam-me chavalas a chorar ao pé de mim e a dizer... Ah, aquela gacha está com mais do que quatro dedos. Está com mais do que quatro dedos acima do joelho. E eu dizia... Ok. E então? Ah, tenho que ir ao tribunal de praxe. E eu dizia assim... Pá, pá. Oh, Mariana, não me chateias, mano. Tipo, vai... Olha, vai para achar calor, mano. Não me chateias a cabeça. Não me chateias a cabeça com essas pernas. Pá, é ridículo, meu. Tipo, desculpem. Pelo amor de Deus, meu. Pá, qual é que é... Sei lá, mano. Isto são coisas mesmo ridículas. Há cenas na praxe que são completamente dispensáveis mas as pessoas levam isso demasiado a sério, sabem? Tipo, como se aquilo fosse o trabalho delas. Calma, Mariana. Tipo, não... Estamos aqui só para nos divertir, meu. Pá, existe um tribunal de praxe para merdas graves. Tipo, não é para esta porcaria dos... Três dedos acima do joelho. Calma. Portanto, eu vi este TikTok e remeteu-me para aí. Ok? Tipo, lembrei-me. Lembrei-me da Mariana. Esta é... Pá, daquilo que percebo, esta senhora é uma Mariana. É isso. E eu, tipo, imaginem aquela malta que se queixava porque o pessoal usava óculos escuros de marca. Tipo, cenas assim, imaginem. Não, é suposto eu ir queimar os olhos com os óculos de gíneas só porque a praxe tipo, tem que ser assim. E depois, se for preciso, vão praxar calor a cagá-los todos e a fazer merdas ridículas. Pronto. É essa a cena. Em vez de fazerem praxe sem condições, tipo, em vez de terem uma cena bacana que integra os miúdos e que seja fixe para eles e que seja uma boa experiência, andam a cagá-los e a maltratá-los. Mas depois estão boeda preocupados se o traxo está a ter os dedos acima dos joelhos e se vocês não usam óculos de sol pretos da reba. Pá, eu caguei mesmo, totalmente. Pá, eu imaginei. Eu era juiz de praxe e ia pra praxe mal trajado. Mal trajado no sentido em que levava óculos marca, vá. Tipo, o resto estava tudo como deve de ser. Pá, imaginem. A cena de não se ver branca à noite respeitava isso como é lógico mas estas merdas dos dedos acima da... Pá, mano, por amor a Deus, bro. Foda-se, conto-me muito. Isso até era uma coisa benéfica. As saias estarem acima dos joelhos. Agora ia ser eu que ia parar isso, não? Deus me livre. Bom. Pá, vamos aqui parar. O exemplo é não seguir, exato. Mas o pessoal curtia de mim, mano. Porque, imaginem. O pessoal percebia que essas merdas triviais eu cagava literalmente nas merdas triviais e só dava importância às merdas que faziam sentido. Imaginem, eu cheguei e, tipo... Ou seja, nunca bani ninguém da praxe. Até porque isso nem sequer faz sentido. Aquilo é um espaço público que as pessoas podem lá estar à vontade. Mas aquilo que eu fiz foi, tipo, dizer aos calores para não aceitarem ser prachados por determinadas pessoas porque havia malta que simplesmente não cumpria absolutamente regras nenhumas. Tipo, o pessoal dizia-lhes, olha, não faças isso. Tipo, não cagues os calores com vinagre. e as pessoas levavam vinagre e cagavam os calores com vinagre. E a partir daí eu comecei a passar-me e comecei a dizer, olha, não aceitem ser prachados por esta pessoa. Tipo, se esta pessoa chegar ao pé de vocês caguem-lhe na testa, literalmente. Pá, é ridículo. Ou seja, isso para mim é uma cena grave e é para isso que tem que existir uma cena para além do... Ou seja, uma organização por trás da praxe na altura. era para evitar cenários desses e malta que abusasse. Tipo, na praxe, que não fazia sentido. Agora, para merdinhas destas de código de praxe e não sei o que aí e da cena de bem trajar ou mal trajar, é pá. Tenham juízo, mano, por favor. Tipo, estamos na faculdade, mano. Não estamos no ensino básico. Não sei se enerva mais o cabelo ou a maneira como ele fala. Quem é este rapaz? Pá, pô, é extenso. Este gajo é complicado. Marble diz para desistirem da escola. Pá, é assim. Não é nada que o Windows já não tenha dito. Portanto, de verdade seja dito... Vocês já não estudam ou não, mano? Fuck school! Estão em casa? São muito complicados. Sim, sincero. Eu vou dar agora um speech motivational. Pessoal, desistam da escola. Wow, wow, wow! Mano, é motivação. Calma, calma. Imagina, não é que cada um traja como quer, mas é tipo do género. Essas merdas triviais de saias acima do joelho e não sei o que. Man, são ridículas. Mas eu não me vou alongar muito sobre isso. Tipo, não vale a pena. Porque isso são... Acho que qualquer pessoa percebe o que eu estou a dizer. Tipo, não é abandalhar e trajar como quer. É simplesmente coisas triviais. A cena dos óculos de sol, por exemplo, a mim não me faz sentido nenhum não serem de marca porque óculos de sol de marca, por norma, os óculos de sol não servem só para vocês não estarem... Tipo, pá, não é só para a paleta, ok? Imagina, óculos de sol servem para te proteger os olhos do sol. E se tu vais com os óculos do chinês, tipo, estás a foder os olhos todos. Estás a ver? Portanto, isso não faz sentido. É parvo. E para mim, nós não somos todos iguais. Isso é ridículo. Portanto, pá, sei lá, mano. Acho que isso varia de prazo para prazo, sim. Então, ainda bem que nós nos separámos dessas ideias parvas do Código de Coimbra, que para mim é uma coisa completamente idiota. Mas pronto, isto vai da cabeça de cada um. E eu percebo que haja malta que tenha outra opinião, simplesmente estou-me a cagar. Tipo, pá, e as coisas na minha faculdade funcionavam assim porque era eu que mandava. Pronto. Portanto, está resolvido. Pá, lamento. Não se pode pedir que toda a gente tenha bom senso. Marble diz para desistirem da escola. Calma, calma. Ok, fala. Desistam da escola. Sigam os vossos sonhos. Não liguem para o que os vossos pais dizem. Ignorem tudo o que os vossos pais dizem. Tudo o que os vossos amigos dizem. Os vossos professores. Outro assunto. E larguem a escola, larguem os estudos e vão atrás dos vossos sonhos. Portanto, este gajo é literalmente o exemplo a não seguir. Tipo, imaginem. Eu não sei até que ponto é que esta malta não devia levar uma cacetada, tipo, por dizer estas barbaridades, mano. Cacetada não no sentido literal, mas tipo, uma multazinha por fazer estas merdas e influenciarem putos a fazer coisas idiotas. King, obrigado pelos 44 meses, mano. Thanks. E há, mano, fiquem assim. Aliás, até dá para olhar para este gajo e dizer, não, não, queria ser como este gajo. King, obrigado pelos 44 meses, mano. Thanks. Eu imagino que hajam putos que olham para este gajo e dizem, não, não, o gajo é um ganda rei e queria ser bem igual a ele. Mas reparem, bro, tipo, é só estúpido vocês estarem aqui a pregar esta idiotice, ok? Por muito genérico que o sistema de ensino português seja que tem que ser assim, porque obviamente não pode estar adaptado às necessidades individuais de cada um, e se vocês conseguem num ensino especializado, aqui num ensino geral nunca, pá, não façam o que este idiota diz e não desistam da escola, porque isso é uma estupidez autêntica. Até porque 95% das pessoas que vão fazer isso não vão conseguir fazer aquilo que ele está a dizer para vocês fazerem, ok? Portanto, é sempre importante ter um plano B. Por muito que sonhem em ser, sei lá, o que for, tipo, artistas, whatever, pá, convém sempre terem um plano B, mano, porque essas merdas não correm sempre bem, ok? Portanto, nem toda a gente consegue. E pá, e não quer dizer que vocês não consigam ou que não possam conseguir, mas imaginem, eu também gostava muito de... Também tinha o bichinho de fazer disto vida, isto era um hobby meu que eu gostava imenso, pá, e sempre tive a cena de, olha, se calhar viver à pala de jogar jogos ou uma merda qualquer, sempre tive essa cena na cabeça, mas, no entanto, tenho mestrado. Portanto, tipo, é parvo, percebem? Tipo, ter essa ideia de que vocês vão, vocês vão literalmente ser melhores por desistirem da escola cedo. Isso é idiotice mesmo, completa. Portanto, não sei, mano. Aham, claro que são. Claramente que são. Mas é aquilo que eu digo, mano, isto é só estúpido. Tipo, esta conversa é só idiota. Não faz sentido nenhum. Portanto, não caguei neste puto. Literalmente é o melhor que tem a fazer. Pá, eu gostei deste porque, é assim, eu vi um bocado deste TikTok e eu não tenho a certeza se é aquilo que eu estou a pensar que é. Ok, é isto. Mano, vamos ver este TikTok todo. Ok, eu sinto que é preciso. Os idiotes de vida vão sacar aqui uma ideia, que a minha ideia é que tu comprarás-me um curso, que o meu curso tu vais ficar. Bué, Danrique. Zé, ou isso é uma coisa que eu lhes vou dizer para a vossa vida. Se vocês encontrarem um gajo que tem o sucesso para a vida e tem o clique para fazer dinheiro, ele não vai partilhar isso com vocês, velho. Ele não quer partilhar com vocês. Ele quer dizer que tem esse clique e que tem essa ideia para te tirar dinheiro do teu bolso, para tu me dares, para vender algo, que tu vais ser feliz e que vais ser milionário, e que vais comprar carros e que vais viajar, e que vais para o Dubai e que vais para o resto da parte, Zé, se eu tiver esse segredo, se eu for esse gajo que diz aí, Zé, tenho a forma mais mágica do mundo para farmar dinheiro, mais fácil e mais fácil. E eu fico milionário rapidamente. Zé, sabes porquê que essa pessoa não vai partilhar isso contigo? porque se houverem 10, 20, 30, 40 mil pessoas a fazer esse tal, essa tal facilidade ou a cumprir esse tal plano, o plano original não vai ficar. Deixa de ser rentável. Porque isso só resulta porque aquela pessoa inventou aquilo e ninguém inventou assim. Isso também existe. O gajo que inventou, a pólvora não vai partilhar a pólvora contigo. Dá para perceber isso, gajo. Pronto. O que é que eu achei engraçado neste TikTok? Primeiro, o Rick a dizer straight facts, que é a parte positiva deste conteúdo. Faz sentido. Tudo aquilo que o Rick está a dizer faz sentido. A cena é, o que é que este gajo acrescenta ao vídeo? Desculpem-me. Esta pessoa literalmente filmou-se a abanar a cabeça durante 1 minuto e 26 e pôs no TikTok como se fosse um conteúdo dele, mas na verdade é um conteúdo... Isto é Rick. Isto é um conteúdo do Rick. Eu fico só tipo... Mano, mas isto não são reactos, bro. Isto não é react nenhuma, mano. Tu não estás a acrescentar rigorosamente nada ao conteúdo original. Desculpa. E agora vou ter aqueles gajos que vão dizer Oh, tu fazes as mesmas merdas nas músicas. Não faço, amigos. Desculpem. Não acontece isto. Nunca. Não acontece isto nunca. É um bocado estranho vocês filmarem-se sem dizer uma palavra durante 1 minuto e 26 sem acrescentar nada ao vídeo original. É esquisito. É só literalmente republicarem o vídeo original e porem no vosso perfil o conteúdo de outra pessoa para gerar atenção. É um bocado esquisito. Não me levem a mal. Isto é uma crítica saudável. Não façam isto, mano. Por favor. Bem. Mais um. Pá, eu também concordo que sim. Mas pronto. Mais um. É pá, é assim. Foda-se. Um react dos primos, ou assim? Já, já vi. A ti? Já. Como é que tu sentiste com isso? Sentiste a mesma cena do tipo aí? Imagina. Os últimos reacts que eles andam a fazer. Tranquilo. Até dou o próprio, se estás a ver. Ok. Mas imagina. Os últimos. Tranquilíssimo. Pá, um gajo parte-se a vir. Mede piada. Agora, os primeiros que eles faziam. Quando tinha tipo. Atenção, nunca falei isso. Tipo, quando eu tinha tipo 16, 17 anos. O que é que é preciso as pessoas terem atenção? Tipo, mais nos 16. Sabem que este chaval, o Marvel. Faz-me muito lembrar o Axel, mano. Que era um puto. É um puto com que eu me dei quando tinha 17, 18 anos. E ele era mais chaval. Desia ter para aí 15. Na altura. E o Axel, pá, gravámos bastantes sons. E o caralho. O gajo estava muito caminha com o meu grupo. E o nível de dinamismo do Marvel na sua vida te faz muito lembrar o Axel, bro. Tipo, é mesmo igual. Por isso é que eu acho que este puto. Epá, não sei, mano. Abomino imenso este puto por causa disso, mano. Porque o outro gajo não acabou bem. E este puto. Epá. Houve ali um react ao outro que eles pesaram, ué. E eles têm que ter noção disso, mano. Tipo, porque a internet é um mundo fodido. Eu para cá sou um gajo chapa, sei por boé. Estás a ver? Mas eles estão-se literalmente a cagar para isso, mano. Estou na internet mesmo desde muito novo, mano. Coitadinho. Com 12 anos. Estás a ver? Já estou aqui, mano. Eu sei como é que isto é, mano. Acima a baixo. Estás a ver? Mas temos que ter cuidado com o que dizemos ainda por cima. Tipo, people mais velho para o mais novo, mano. Mano, eu acho piada ele dizer isto quando há 5 minutos atrás estávamos a ouvir o gajo a dizer Oh, malta, desistam da escola, ya. Desistam da escola, sigam os vossos sonhos. Oh, mas temos que ter cuidado com aquilo que dizemos aos mais novos. Oh, mas malta, desistam da escola. Cagam nesta merda. Cagam na escola, malta. Porque isso afeta a boa na vida, estás a ver? Ok, já, já. Por exemplo, já. Olha, mano, e sabes o que é que também afeta a boa na vida, Marvel? É dizer-se aos putos para cagarem na escola, mano. E se calhar também nos vai afetar um bocado a vida, mano. Não sei. Com 16 anos, que eles lançaram ali uma ou outra. Tipo, que foi pesado. Foi pesado, estás a ver? Tipo, um gajo de... Tu eras tipo mais novo e sentiste, boa, tipo, na pele e sentiste... Coitadinho. Não, já, mano, é o que eu digo. Estou aqui já, boa, eu tipo... Eu sou o R.I.J., mano, não achas? Eu sou forte de cabeça, mas tipo, o que eu estou a dizer é... O gajo é forte de cabeça, porque normalmente passavam-lhe a bola e o gajo era sempre... Fazendo sempre um cruzamento alto e o gajo de cabeça. Metia lá. Tipo, estás a ver o mais velho? A dizer, tipo, aí, atrasado mental... Épá! Tweets, olhem. Culpa é deste boneco, não é meu? E o caralho, tipo, é feio, estás a ver? Tipo, um gajo que tem idade para ser topo. Não, mano, porquê que está ali um gajo saído do GTA San Andres? Porquê que se passa ali? Pai, já, estás a chamar-te atrasado mental. Épá! Pronto, olhem, enfim, olhem, malta. Enfim, já não há nada a fazer. É um caso perdido. Pronto, foram os TikToks do mal. Duas maltas, espero que tenham gostado. Foi muito bom, gostámos muito.